Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cantinho Perfumado e para mais um vídeo de apresentação de revista e desta vez eu compartilho com vocês o Lucre Ainda Mais de Odorata Campanha 7 de 2020. Lembrando que essa revista é do revendedor e os preços que aqui estão também é para o revendedor. E chega com o pré-lançamentos aqui da linha toda natural que chega com uma nova água perfumada e com um novo hidratante e também com perfumaria nova já para o dia dos namorados. Aqui já o novo perfume, o ele e ela. Para ele é um oriental amadeirado e ele chega com notas de saída de bergamota e cardamomo, violeta e acordes de rubi e cacau, notas ambaradas e baunilha. E o ela, inevitável, ambos safra 2020. Chega com flor de laranjeira e cereja, jasmin e acordes de rubi e cacau, baunilha e fava tonka. Muito interessante. E aqui, mais um lançamento. Ó, lançamento também no shampoo e condicionador, murumuru e carité. E aqui, ó, o lançamento da água perfumada, pitaya, o pré-lançamento. Que esse aqui vai estar só na revista do revendedor, que será o lançamento do Cé, do 8. Chega com o hidratante e com a água perfumada. Muito bom. Terá sabonetes também da linha toda natural de maracujá. Que esse aqui vai estar só na revista do Cé. O material de apoio. Aqui são as ofertas de estoque. Então pessoal, essa foi a revista do Lucre Ainda Mais de Odorata, campanha 7 de 2020. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Beijo!